O TJ Goiás já está de volta e agora com um alerta para os goianos. É que cresceu em mais de 50% o número de vítimas de estelionatários aqui no estado. E a imaginação desse povo vai longe, viu? Mas a repórter Eliara Sala vai explicar pra gente como funcionam alguns desses golpes. Vamos para a redação do TJ Goiás. Eliara, o OLX é um dos sites que tem sido mais usados para fisgar esse pessoal, né? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Sim, o OLX, por ser um site de mais fácil acesso, onde você consegue encontrar bons preços, muitos produtos, acaba sendo usado por esses golpistas. Eles agem como intermediários. Eles falam com o vendedor, né, que tem um anúncio verdadeiro lá no site, se dizendo interessados, normalmente não questionam preço, mas pedem fotos, pedem vídeo, pra parecer mesmo que eles estão interessados nesse veículo. Depois que ele tem essas fotos, eles pedem para o vendedor tirar o anúncio do site e o próprio golpista cria um outro anúncio com essas fotos que ele recebeu do vendedor verdadeiro. Aí, ele coloca um preço mais baixo e entra em contato com outra pessoa que está interessada. E ele começa a intermediar uma conversa entre o vendedor verdadeiro e uma pessoa realmente interessada. Ele se diz que às vezes é um amigo que está ajudando, ou está ajudando o patrão, ou está precisando de um dinheiro, e acaba criando toda uma situação aonde tanto o vendedor verdadeiro quanto o interessado caem e ele pede o dinheiro, né, pede pra que a pessoa deposite o dinheiro na conta dele. Quando os dois estão lá no cartório pra passar o carro de verdade, e é interessante porque a maioria desses golpes acontecem com carros, viu, mas acontece com outros produtos também. Quando a pessoa está lá no cartório, elas percebem que caíram num golpe. O delegado da DEIC, o Cássio Arantes, delegado da DEIC, explica pra gente o que fazer, qual é a atenção que as pessoas precisam ter na hora de usar esses sites, principalmente o LX. Eu tenho uma orientação pra cada uma dessas vítimas, né, a orientação para o vendedor do veículo é somente fazer a entrega desse veículo e assinar o recibo de transferência assim que ele tiver certeza que o dinheiro está na conta dele. Enquanto esse dinheiro não for creditado, não entrega, não entrega de jeito nenhum. E aí a cautela que vem já apoiar o comprador, né, esse comprador a gente orienta que só faça a transferência pra conta do real comprador, né, porque de uma forma ou de outra não vai ficar no prejuízo. Então quem vai evitar esse prejuízo econômico é aquele que toma a maior cautela. Isso mesmo, toda cautela é necessária. O delegado também deu a dica de só negociar, gente, quando tá todo mundo presente. Não cai nessa de intermediário, não. Esteja todo mundo presente, todo mundo na sala conversando, vendo o produto, aí sim você fecha o negócio. E é preciso ter muito cuidado porque aumentou muito, 51% em relação a 2019. Foram em torno de 22 mil pessoas que caíram em golpe. Já em 2020 foram 33.775 vítimas de estelionato. E o estelionato tem crescido muito porque o criminoso se sente protegido, né, ele não é exposto, ele acaba só ficando atrás do celular conversando. Então todo cuidado é necessário. Renato. Liara, obrigado pelas suas informações. É isso aí, gente. Tem que se cuidar mesmo pra não ter prejuízo. Tchau, tchau.